Agora o que não tá bem é a cidade de Varza Grande, hein? Não só pela situação que nós mostramos, né? E a gente vem mostrando nos bairros. Eu tô falando da violência. A polícia encontrou o corpo de um rapaz de 25 anos que estava desaparecido após sair de um condomínio na garupa de uma moto pilotada pela ex-namorada, hein? Esse é o caso de Varza Grande ou é o outro caso? Ah, depois nós vamos falar sobre as duas mortes que aconteceram em Varza Grande, tá? Antes, porém, reportagem do Antônio Carlos Silva. É ele quem traz os detalhes. Balança aí. Boa tarde, Alexandre. É você que acompanha o Balanço Geral. Wesley Pinho Nardes da Silva, de 25 anos de idade, estava desaparecido desde sábado, dia 28. Nesta data, ele saiu de um condomínio localizado na Avenida dos Trabalhadores, em Cuiabá, na garupa de uma moto. O veículo era pilotado pela ex-namorada de Wesley. Após duas horas desta saída, a ex-namorada de Wesley retornou ao condomínio com a moto, mas sem Wesley e ela estava ainda descalça. A um primo de Wesley, a ex-namorada disse que não sabia do paradeiro dele. Nesta segunda-feira, o corpo de Wesley foi localizado às margens da Rodovia Federal BR-364, próximo a um posto de combustíveis na saída para Rondonópolis. A morte de Wesley está sendo investigada por policiais da DHPP, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Com apoio técnico de Ronaldo Rosa e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para o Balanço Geral.